Aqui no Açaí o seu centavo vale mais. O ano está só começando e você vai continuar economizando aqui no Açaí, é claro. Principalmente você que precisa reabastecer o seu estabelecimento comercial. Você que tem restaurante, bar, pizzaria, lanchonete. Você que faz cachorro quente para vender ou mesmo você, dona de casa. Você vai encontrar uma variedade incrível de produtos, sempre com ótimas promoções. Vamos começar, Ramos, com a farinha? Farinha de trigo especial, buquê. Faria com 5 quilos, mas vendemos pacote de 5 quilos. R$3,59. Agora, olha, se você ainda não é um cliente preferencial ao Açaí, é só você correr até uma das lojas e fazer o seu cartão. Mais vantagens para você. Vamos andar agora? Não acabou não. Você vai encontrar muitas promoções em todas as lojas Açaí. Agora, continuando com o palmito. Palmito picado ramex, amarrado com 3 unidades, vai sair R$1,69 a lata. São 5 endereços aqui em São Paulo. Tem Carrão, Casa Verde, São Miguel Paulista, Guarulhos, Santo Amaro, Açaí, com aquela mania de vender barato sempre. O que mais, Ramos? Vamos agora para papel para pastel, panapel, sulfite. A caixa com 5 quilos, é isso? Isso. Vamos fazer R$6,98 a caixa de 5 quilos. Aqui, deste lado, tem a caixa para pizza. Bela Red, é isso? Parda, com impressão, é? Com impressão, brotinho, 25, pacote com 25 unidades. Vai sair R$0,24 a unidades. Então, é só você correr e aproveitar tudo isso e muito mais, que você vai conferir aqui, na Avenida das Nações Unidas, R$20.883, de segunda a sábado, das 8h às 22h, domingos e feriados, das 8h às 16h. O telefone aqui, qual que é? É o 55479000. Açaí. Mania de vender barato. Vem. Amém. Amém.